Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a série de 2021, Round 6. Bom, essa série, ela foi bem polêmica, né? Logo quando lançou e continua sendo, né? Tanto que vamos ter a temporada 2. Só que para os fãs vai demorar um pouquinho, né? Provavelmente só em 2024. Mas vamos lá falar sobre a primeira temporada, bom. Mais de 400 pessoas são reunidas numa ilha deserta e assinam suas autorizações sem saber qual será o primeiro jogo. Quando a brincadeira de batatinha frita 1, 2, 3 termina com metade dos jogadores mortos, a trama revela sua reviravolta mais inusitada. Não é só o fato de que as pessoas eliminadas são, na verdade, mortas. Mas também a de que mesmo sabendo disso, metade dos sobreviventes aceitam seguir no jogo. E foi uma forma bem inteligente, né? Que o roteiro, ele acaba soltando os sobreviventes de volta, né? Para a realidade, para o mundo exterior, por algumas horas. Aí o que acontece? Os sobreviventes acabam vendo, né? Que enfrentando a realidade deles, né? De dívidas, sendo procurado para quem eles estão devendo. Então, eles acabam voltando para dentro do jogo, né? E, na minha opinião, o que isso pode mostrar? Que a vida moderna, ela tem suas pressões e pode ser bem pior do que entrar num jogo mortal, né? E a história do round 6, eu acredito que ela seja bem real. As pessoas entraram nesse tipo de jogo porque elas estavam com dívidas. E mesmo vendo as pessoas sendo mortas, tudo. Elas sabem que, voltando, elas vão ter que encarar, de fato, o que está acontecendo nas dívidas. As pessoas que elas estão devendo. Então, às vezes, elas preferem arriscar e continuar no jogo, né? Não é tão diferente da nossa realidade, né? E vocês? Vocês já assistiram? Qual é a opinião de vocês? Me contem aí. Beijos, beijos e até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E tu foi presidenta? A Sai logo, cara! Sai logo daí! Não é de uma vez! Me larga, sua louca! Não, eu não sei. Aí! Então vai andá! Não, não, não.